As blusas que são sucesso de vendas estão chegando em tamanhos maiores para você. Essas são peças básicas da Elian, são blusas femininas dos tamanhos 4, 6 e 8. É a coleção de meia estação que vocês pedem bastante. São pecinhas então de meia estação lisas todas em diversas cores. Então aqui a gente tem rosa, temos no branco, tem no verdinho, tem no vermelho e tem no rosa. Para você ter uma ideia, ele vai ter dois modelinhos diferentes no kit. Algumas delas vão vir nesse estilo de bata, que tem essa parte de trás mais alongada. E outras delas, a blusinha de cotton, que tem um recorte reto e é um pouquinho mais justa ao corpo. São dois modelinhos diferentes no kit, todas elas são básicas, tem diversas cores no kit. Ele é bem colorido, bem legal para voltar às aulas. E aqui, olha só, a gente tem o preço R$17,30. A referência está na tela e você compra no site ou nas lojas ou direto no vídeo. Tchau. Tchau.